Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram, de ver o seu rosto, sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim De olhar os seus olhos, serenos e verbo, oh como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que eu fui unido Respira da fé, também confiança, eu dava a todos gozos e vindo Ao ver as gravuras, os quadros pintavam, aquilo que diz, Senhor meu Senhor Meu ser não aceita, o que está na tela, é falsa inspiração do pintor Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem grandida Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencido No dia também, verei face a face, assim eu creio Pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto Virei a Jesus, como ele é Virei a Jesus, como ele é Virei a Jesus, como ele é